Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do nosso curso de improvisação agora, a aula de número 13, ok? Eu queria agradecer aí a todos os amigos, eu não posso nem citar nomes, mas daqueles que estão deixando comentários no YouTube, daqueles que têm ligado para mim pelo WhatsApp, até mesmo ligando direto para o meu telefone, mandando mensagens também pelo WhatsApp, eu tenho deixado aqui, se você quiser falar comigo, quiser deixar uma crítica, uma sugestão, um elogio, está aqui meu número, é só enviar, ok? Para que possamos sempre fazer o melhor, ok? Dentro aí deste curso de improvisação, que também está no Clube do Músico, nós inauguramos lá também uma sessão de coach musical, lá nós abordamos ensinamentos para a vida que vão além da pauta musical, porque atrás de cada músico há um ser humano, então nós estamos também deixando mensagens, instruções para ajudar o crescimento da vida, enfim, do ser humano, para que ele se desenvolva tanto como músico, como também para o ser humano. O que adianta a gente ter, nós fizemos isso no primeiro vídeo, falamos sobre isso, ter uma vida de sucesso musical, mas uma vida miserável na sua vida como ser humano, na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida conjugal, enfim, não seria nada legal. Então, inauguramos lá no Clube, ok? Esta sessão especial aí, chamada de coach musical, certo? Para aqueles que já tem o Clube, dá uma olhadinha lá e toda semana vai ter algum ensinamento, e vai valer a pena, ok? Porque preparamos tudo com muito carinho para você. E também, você que está assistindo esse vídeo, agora esse vídeo está sendo postado em julho de 2017, ok? Nós que somos também um dos organizadores do Sinsax, nós organizamos junto com outros, como o professor Jailson, como o Rocha, com a Ita, lá, enfim, fizemos esse trabalho. Esse ano, nós, devido a algumas dificuldades, vamos adiar um pouco, né? Por isso que decidimos fazer esse curso e fazer, deixar a nossa contribuição para todos aí, enfim, esse ano, essa é a contribuição do professor Lucas Farias, né? Junto com o pessoal do Sinsax, para, enfim, já que não pudemos fazer o simpósio esse ano. Então, eu vou fazer um curso de improvisação para todos os instrumentos, para ajudar todo mundo, abençoar todo mundo. Espero que você esteja gostando. E como você sabe, o Clube do Músico, ele é um serviço de assinatura de R$25,00 por mês. Mas, nós vamos fazer uma condição especial só para quem está assistindo o curso de improvisação aqui e para o pessoal do Sinsax, eles vão estar recebendo também essa notificação. Que é o quê? Nós vamos fazer uma condição especial de um preço de apenas R$99,90 por um ano. Ou seja, vai dar menos de R$8,00 por mês para você estudar música e todos os cursos. Você vai ter acesso a todos os cursos. Tudo o que a gente produzir lá dentro, você vai ter acesso, ok? Então, oportunidade única, por quê? É uma oferta que vamos criar apenas até o final de julho de 2017, até o dia 31 de julho. Bom, esse, o link vai estar aqui no vídeo do YouTube, certo? Quem assistiu e quiser vai poder ver, né? A partir do dia 1º de agosto, a oferta já vai ser desconsiderada. O link não irá valer mais. Então, se você tem o desejo, você vai poder ter esse acesso especial de, enfim, pagar menos de R$8,00, né? Vai dar R$8,00 e pouco, né? E alguns centavos por mês, para você estar estudando. O valor realmente é muito baixo. Então, você pode estar divulgando aí para aqueles, para os seus amigos, né? Então, vai dar R$99,90 para você ter acesso por um ano. Você paga uma vez e você vai ter todo o conteúdo. Até o conteúdo que ainda iremos produzir, que toda semana, todo mês, estou sempre produzindo conteúdos novos, colocando lá, ok? Então, se você tem interesse, está aí uma oportunidade. Até o dia 31 de julho, ok? Então, eu queria falar também, dar uma dica antes de começar no assunto. Alguns alunos têm, às vezes, deixado algumas queixas, têm deixado algumas dúvidas. E eu queria dizer algo bem importante, que, inclusive, nós falamos sobre essa aula de culto musical. Você precisa ter uma ação para você querer estudar algo, você querer tocar o seu instrumento. Você precisa agir, você precisa parar de ter medo ou de ficar... Ah, eu vou ficar assistindo filme, vou sair, vou para a balada, vou brincar, vou dormir. E você precisa se determinar, ter um objetivo para você estudar algo, certo? Ah, eu vou estudar isso. Até mesmo, você deve filtrar, você está vendo o vídeo no YouTube ou no clube, você tem que ir após o vídeo, parar e não ficar assistindo mais e mais vídeos. Mas você precisa parar para você estudar, para você praticar o seu instrumento, ok? Então, se policie, se discipline para assistir um, dois vídeos, sei lá, por dia. E ter mais tempo para a sua prática, porque é isso que vai fazer você ficar bom. E não ficar assistindo o vídeo, ficar no WhatsApp, ficar no Facebook, perdendo muitas vezes tempo. Então, a moeda mais valiosa do mundo hoje não é o dólar, é o nosso tempo. Então, você precisa ter cuidado com isso. Aprenda essa lição. Eu não consigo responder meu WhatsApp. Muitos grupos, e às vezes eu não respondo as pessoas, pergunto, por que você não está participando, interagindo? Porque tem algo muito valioso na minha vida, que é o tempo. Eu preciso dedicar o tempo para as coisas mais valiosas. Seja para a minha família, seja para Deus, seja para meus pais, seja para o estudo, seja para o trabalho, enfim. Eu não posso ficar perdendo tempo. Tenho o tempo do lazer, tenho o tempo de responder. Então, você, se você dizer assim, eu não estou tendo sucesso, mas quanto tempo você está estudando? Quanto tempo você está praticando no seu instrumento, certo? Se você não tem, crie a sua rotina de estudo. Faça todo dia 15 minutos, 10 minutos, se você não consegue, pouco tempo, 5, 10, 15, 20 minutos, até você conseguir uma hora, enfim, o tempo que você desejar. Então, nós falamos sobre isso. Você precisa de ação. Pare de adiar as coisas na sua vida. Comece e termine. Você precisa de um objetivo. Eu vou estudar esse livro, estude esse livro até o fim. Eu vou estudar esse curso, eu vou fazer esse curso até o fim. Eu vou estudar esse método, eu vou terminar, eu vou finalizar esse método. Não fique sapecando uma coisa a outra. Você pode ter acesso a 100 métodos, mil métodos, mil partituras, mas estude uma. Termine uma para depois sair para a segunda, ok? Então, muitos alunos às vezes se queixam disso. Então, a resposta é simples. Você precisa de ação e você precisa de foco para você conseguir chegar nos seus objetivos. Se você prestar atenção nisso que eu estou te ensinando, você já vai levar isso para a tua vida, para tudo da tua vida e você vai conseguir muitas coisas. Se estamos em julho agora, nós temos aí mais seis meses. Quantas músicas você vai poder pegar? Quantos métodos dá para você pegar? Quantos livros dá para você ler? Então, é só você botar isso como objetivo. Até o final do ano, você fazer isso daí. Você terminar, concluir o livro. Você seguir um curso. No YouTube, por exemplo, quem está no YouTube, tem muitos cursos, muitos métodos. Não dá para você acompanhar todos. Não dá para você conhecer todos. Você tem que escolher um ou outro para você focar, fazer, aprender. Depois, você faz o outro. Se você está fazendo outro curso, não esse, termine aquele. Depois você vem para esse, se esse for bom para você. Se você ver que o curso começou ou algo não está legal para você, não perca tempo. Vá para algo que seja mais produtivo para você. Se você fizer isso, o que eu estou te passando vai evitar você ficar perdendo muito tempo. Eu também já fui assim, de ficar pegando muitos livros e não aprender nada. Ok? Então, eu sei que essa introdução aqui demorou um pouquinho, mas vai ser importante para você. Tá certo? Começando o assunto da nossa aula mesmo, agora entrando. Nós estudamos na aula passada, continuamos com aquele estándar do Alto Livres e falamos na aula passada sobre o acorde dominante, sobre a escala menor, harmônica, melódica e a natural. Certo? Quando nós falamos sobre o acorde dominante, que ele é um acorde maior de quinto grau, eu hoje vou entrar no assunto, agora complementando essa cadência do quinto grau resolvendo no primeiro com o segundo cadencial, formando então a famosa cadência 2, 5, 1. Se você nunca ouviu falar nessa cadência, está ouvindo falar agora, né? É fundamental você entender isso, é fundamental você compreender e é fundamental você praticar isso. Certo? Não é importante você só entender, você tem que botar no seu instrumento, seja no violão, na flauta, no trombone, no trompete, no baixo. Ok? Então, como é que vai funcionar isso? Por que isso? Porque muitas músicas, elas caminham a harmonia dela, quando você for observar, ela vai andar o caminho harmônico no segundo acorde, porque esse 2, 5, que é o segundo acorde do campo harmônico, o quinto acorde do campo harmônico e o primeiro acorde do campo harmônico, que é a própria tônica. Certo? Então, para esclarecer melhor, vamos botar aqui o campo harmônico de Dó maior, certo? Vou botar em tétrade e aí então você tem aí os acordes. Então, quem é o segundo grau do campo harmônico de Dó maior? Ré menor com sétima. Quem é o quinto grau, que é o dominante? Acorde maior com sétima, que é o Sol com sétima. E o primeiro grau é o Dó com sétima maior. Você vai observar, prestando atenção na nossa aula, a duas aulas anteriores, falando sobre o ciclo das quartas, você vai observar aqui do Ré menor com sétima para o Sol com sétima é o movimento de quarta e do Sol com sétima para o Dó com sétima maior também é o movimento de quarta. Então, movimento quartal. Por isso que você deve estudar os acordes pelo ciclo das quartas, ok? Quem não assistiu a aula, salvo engano, a aula número 10 é importante que você estude os acordes maiores, menores de minutos aumentados pelo ciclo das quartas, porque o movimento dos acordes nos estándares das músicas tem esse movimento quartal. E você vai observar agora em cada música que você tocar esse movimento de 2, 5, 1, ou seja, o 2 de um determinado campo harmônico, o quinto grau e o primeiro. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou estudar? Deixa eu pegar agora aqui o sax soprano, certo? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui o Ré menor com sétima, certo? Vou fazer o Sol com sétima e o Dó com sétima maior. Eu vou estudar essa cadência no meu instrumento. Então, vamos lá. Ré menor, Ré falador. Só com sétima. E o Dó com sétima maior. Fiz os três acordes. E vou agora fazer da seguinte forma. Vou botar em compassos. Um compasso de Ré menor com sétima, um compasso de Sol com sétima e dois compassos de Dó com sétima maior. Então, vai ficar. Então, o que foi que eu fiz? A cadência. Eu estou mostrando para você a harmonia do 2, 5, 1 de Dó maior. A partir daí, você pode agora começar a brincar só com esses três acordes. Quando eu falo brincar, é estudar. Estudar, praticar. Então, eu fiquei aqui só fazendo esse ciclo do Ré menor, do Sol com sétima e do Dó com sétima maior. Só que agora eu não fiquei mais fazendo Ré, Fá, Lá, Dó, Sol, Si, Ré, Fá, Dó, Mi, Sol, Si. Eu pego dentro do acorde, posso começar na terça, na quinta, na sétima, descer, subir. Isso, o que você tem que fazer agora? Preste atenção. Você tem 12 sequências, 12, de 2, 5, 1. Quais são as 12 sequências? Você vai pegar a tônica Dó. Então, você tem Dó, primeiro grau, Sol com sétima, quinto grau, Ré menor com sétima, segundo grau. Você pratica essa. Essa é a primeira. Então, a partir daí, tem várias formas de você praticar. Pode ser, por exemplo, pelo ciclo das quartas, se você assim desejar. Certo? Eu pratico de uma forma que é bem convencional nos métodos, que é o seguinte. Eu fiz Ré menor, Sol com sétima, Dó com sétima maior. Eu pego esse Dó com sétima, certo? E transformo ele em menor, como já agora ele vai ser o menor. Então, ele é... Se é Dó menor com sétima, ele é segundo grau, certo? Não é 2, 5, 1? Então, ele é segundo grau. Dó menor com sétima. Ele é segundo de quem? Você tem que já começar a raciocinar. Vai sair a fumacinha na cabeça. Se ele é 2, Dó é 2. Quem é 1? Si bemol com sétima maior. Calma. Não vamos botar o Si bemol agora. Dó menor com sétima, Fá com sétima, que é o quinto grau, né? De quem? Do Si bemol agora sim com sétima maior. Então, agora eu tenho uma sequência de 2, 5, 1 do Si bemol com sétima maior. É a mesma coisa que eu vou fazer. Dó menor com sétima. Fá com sétima. Si bemol com sétima maior. Então, vai ficar. Lembrando, um compasso no segundo, menor com sétima, um compasso no quinto grau dominante e dois compassos na tônica. Nesse caso, Si bemol com sétima maior. Agora, vou ficar fazendo um loop, né? Só com esses quatro compassos, que na realidade são três acordes, né? Dó menor, Fá com sétima, Si bemol. Quer dizer, você vai pegar isso e você vai se divertir com apenas isso. Você vai fazendo devagar, você vai fazendo... O primeiro passo é só tônica, terça, quinta e sétima, ok? No seu instrumento, sem base harmônica. Por quê? Vamos abrir um parêntese aí. Quando você puder e quando você quiser, dê uma olhada no volume 3 do Jamie Ibersod. Porque o volume todo é só sobre cadência 2, 5, 1. Então, o que é que vai acontecer? Eu estudar essa cadência 2, 5, 1. Dentro das músicas, existem várias cadências 2, 5, 1. Então, se eu já estou estudando, por exemplo, Ré menor com sétima, Sol com sétima, Dó, isso vai aparecer em inúmeras músicas. Se eu já estou fazendo isso, quando eu encontrar na música, o que é que vai acontecer? Eu já sei improvisar, já sei tocar. Se você fizer em todos os tons, o que é que vai acontecer? Você vai ficar armado, você vai ficar preparado. Porque quando a gente estuda os 2, 5, 1 maior e os 2, 5, 1 menor, você vai encontrar isso na música, digamos, 80% das músicas, 90%. Quer dizer, você já estudou, quando chegar lá é só você executar o que você já sabe dentro do ritmo. Que pode ser uma balada, um jazz, um samba, um pop, uma bossa, um funk, um smooth jazz, seja lá o que for, entendeu? Então, você precisa praticar esse padrão 2, 5, 1. Eu fiz, por exemplo, Ré menor, Sol com sétima, Dó com sétima maior. Aí o Dó fica menor, Dó menor com sétima, Fá com sétima, Si bemol. Aí agora eu posso fazer do mesmo modo. O Si bemol fica menor, então ele vai ser segundo grau, por exemplo, do Lá bemol com sétima maior, Si bemol menor com sétima, Mi bemol com sétima, Lá bemol com sétima maior. E assim eu vou fazendo e percorro todas as 12 sonalidades, os 12 acordes maiores. Se você preferir pelo ciclo das quartas, você vai fazer 2, 5, 1 de Dó. Depois a quarta de Dó é Fá, você vai fazer 2, 5, 1 de Fá. Que vai ser Sol menor, Dó com sétima, Fá. Você pega o ciclo das quartas lá da nossa aula número 10, ok? Então você vai vendo Dó, Fá, depois de Fá, a quarta, Si bemol. Você pega o 2, 5, 1 do Si bemol. E assim você vai. Não precisa você agora pegar todos. Você vai fazer um por um até você ter o domínio. O domínio mental, o domínio teórico e o domínio da prática do seu instrumento, certo? Depois que você fizer esse domínio na prática, você observe nos standards, Observe nas músicas que a gente já toca aqui, certo? Agora, é bom frisar que nós temos o campo harmônico maior, né? E nós temos o campo harmônico menor. No campo harmônico menor, você vai pegar o 2, 5, 1 também no campo harmônico menor. Vamos botar agora aqui o campo harmônico menor, o campo harmônico de Dó menor. Então você vai ter dentro do campo harmônico de Dó menor, o segundo grau, Dó menor com sétima e a quinta diminuta. O quinto grau é o mesmo, só com sétima. Lembrando que o dominante, o quinto grau, é só com sétima. Ele serve para o Dó com sétima maior, para o Dó maior e ele serve para o Dó menor. Então isso aí você já não esquece mais. O dominante é o mesmo para os dois. E o primeiro grau agora, Dó menor com sétima. Então nós temos Dó menor com sétima, quinta diminuta, né? É o meio diminuto, só com sétima e Dó menor com sétima como primeiro grau. Lembrando que o primeiro passo é fazer os maiores, certo? Depois que você fizer os doze maiores, você vem para essa parte da aula para fazer os menores. Observe que é muito conteúdo isso, tá certo? Isso não é feito em uma semana, tá bom? Eu estou dando um conteúdo aqui, um curso. Estou deixando aqui esse conteúdo aberto aqui no YouTube para que quando você chegar nessa aula você possa fazer isso durante semanas ou meses até você ir passar para um outro conteúdo de uma outra aula. Você pode até assistir, mas grave bem o que você precisa fazer. Em que aula você está? Você pode estar agora na treze, mas você de repente ainda está precisando de conteúdos da um, da dois, da três, da quatro, tá certo? E é preciso que o seu conhecimento teórico, ele ande junto com a sua prática, ok? Então vamos fazer agora o acorde Ré menor com sétima e quinta diminuta. Sol com sétima. Dó menor com sétima. Então, o que você vai fazer? Você vê que eu botei um compasso no Ré menor, um 7B5, um do Sol com sétima e dois do Dó menor com sétima. E agora eu vou fazer entrando nas notas de forma aleatória. Então, esse, isso aí porque eu já pratiquei, eu já estudei, então eu consigo fazer. Então, não pense em fazer os doze, você vai pegar uma progressão dessa e passe um dia fazendo só com uma progressão. Por exemplo, essa que está escrita no seu instrumento, Ré menor com sétima, Sol com sétima Dó. Não tem problema, passe um dia, passe uma semana, mas decore. Depois você vai para uma outra menor. Lembrando que você vai ter doze progressões menores, né? Então, o que você vai decorar? O maior é a progressão do campo harmônico maior. O segundo grau é menor com sétima. O quinto grau é com sétima, que é igual também ao menor. E o primeiro grau é o quê? Maior com a sétima maior. Exemplo, Ré menor com sétima, Sol com sétima, Dó com sétima maior. Já no campo harmônico menor, o segundo cadencial, ele é menor com a sétima e a quinta diminuta, ok? Entrou a quinta diminuta, né? Ou Ré menor com sétima, quinta diminuta, ou Ré menor com sétima e B5, ou Ré menor meio diminuto, conforme você queira chamar. Só com sétima, de novo, que é igual. E o primeiro, que agora, como é que é o campo harmônico menor, o primeiro grau é menor, Dó menor com sétima, ok? Então, nessa aula, o que eu quero que você faça é isso. Você pratique primeiro os maiores, quem conseguir fazer os doze, vem praticar os menores, ok? Então, eu deixo como exercício, a partir de agora, você ficar de olho nas progressões dos estándares, os quais nós já tivemos nas aulas anteriores. Dá uma olhada em Blue Bossa, dá uma olhada em Alto Livres e identifique os padrões 2, 5, 1, ok? Então, é algo simples, mas é algo que vai funcionar, realmente vai funcionar muito nas buscas, nos estándares, porque a música está recheada disso. Se você fizer isso, você vai ter uma grande ferramenta, você vai ter uma facilidade enorme para você improvisar, ok? Então, pessoal, nessa aula é isso, quem quiser, está aí o meu contato, quem quiser contactar comigo, deixar sua sugestão, sua crítica, seu elogio, ou deixa aqui no canal, quem estiver no YouTube, certo? Porque esse curso também está no YouTube, está no Clube do Músculo, quem quiser, aproveita a promoção aí do Clube do Músculo, tá certo? Até o dia 31 de julho de 2017, porque esse vídeo vai ficar aí no YouTube, pode ser que você esteja assistindo e já passou, e aí a promoção não existe mais, tá certo? Apenas R$99,00 para estudar um ano, um ano, é um pagamento só para estudar um ano, dá menos de, dá R$8,00 e alguns centavos para você estudar vários cursos, realmente é uma oportunidade bem legal. Se você conhece alguém que acha que vai se interessar, você pode estar compartilhando aí. Espero que esse curso esteja te abençoando, que você esteja entendendo, tá certo? E o meu desejo é que você improvise bem, que a tua música possa fazer bem as pessoas, fazer do nosso mundo um mundo melhor. Esse é o meu objetivo e é de coração que a gente faz cada vídeo desse aqui, tá bom? Forte abraço, bons estudos, Deus te abençoe!